Reggae Brasil é isso, 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 isso. Reggae Brasil é vontade e tem mais uma. Reggae não é só protesto, reggae não é só tristeza. Muito pelo contrário, reggae é amor, reggae é sorriso, reggae é solução. É música de libertação. Reggae Brasil é isso, isso, isso. 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 E então não me chame, eu vou me dar a vida E sempre estou a ver, o que eu fiz errado E o meu levo foi ver, eu vou me dar a vida E eu vou me dar a vida, eu vou me dar a vida A beleza, eu vou me dar a vida Eu quis que as mãos lhe reivindicavam E a mão errada, eu vou me dar a vida Cadê as mãos de vocês? 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 Obrigado.